Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma rua de esmola e uma viola na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história Que é mais ou menos assim Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É, eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé caí na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Eu vi, eu vi, eu vi Eu nasci, eu nasci há dez mil anos atrás 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 Eu vi, eu nasci há dez mil anos atrás Eu vi, eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha De um soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li, eu li os símbolos sagrados de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciramba E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Não, não porque eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna Eu me vivia com as mulheres na taberna E quando a pedra despeitou da financeira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi ver no céu E pra querer que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Eu nasci há dez mil anos atrás Tchau, tchau.